Amor, de madrugada, não deixa ver, luz abacada Não tem de sol, não amassada Sem você, sem essa aqui, cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou bom ver, a culpa é sua Hoje eu sei, que a tua vida tem livro que eu não busquei Joguei no jogo do amor, eu arquei a ver No fim da história eu acabei, ficava sem você Sem você, não tem amor, de madrugada Não deixa ver, luz abacada Não tem de sol, não amassada Sem você, sem essa aqui